Programa Rancho do Pescador. Oferecimento Pousada Asa Branca. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Aqui tá solto. Meu Deus, que corrida! Minha Nossa Senhora! Olá pra você que tá nos assistindo. Muito bom dia! Hoje a gente começa fazendo força. Pescareira no Rio Araguaia. Mais uma vez eu tô aqui no meu parceiro Pousada Asa Branca. Já tamo na água. E a ideia hoje é mostrar o cartão postal do Rio Araguaia. Vamos mostrar as grandes pirararas que tem aqui nessas águas. Vem comigo! Eu sou Kiyoshi e está começando o seu programa Rancho do Pescador. Pescareira no Rio Araguaia. Nossa Senhora! Olha a gente, tá ventando, tá com onda. E a gente já começa na experiência do guia. Bateu, ele conhece bem aqui a região. Já tinha me avisado que tem muito enrosco, muito tronco no fundo. O peixe bateu, acho que vocês nem viram, eu sempre solto dois equipamentos. Ele já ligou, puxou pro meio, já retirou a outra isca da água. Essa é a pescaria que eu convido você a vir fazer com o Rancho do Pescador. E olha, vem preparado pra fazer força. A coisa aqui não é brincadeira. Apesar do vento, apesar da onda, dá pra brigar com facilidade. Minha Nossa Senhora! Sai de baixo da canoa, peixe! Quer vir pra cá, vamos virar de lado. Se você tá curioso, quer saber o equipamento, nossa gente, olha isso! Olha isso! Essa é uma carretilha Squall 40LD, já quis virar de novo. Então vamos! Tá brigando debaixo da canoa. Ó! Vara Mariner 2. Tanto a carretilha quanto a vara são equipamentos da PEN. E são lá dos nossos parceiros PEN Raíba. Aproveitar, mandar um abraço, Daniel, Felipe. Tô pescando com linha de monofilamento 0,90mm. É a linha que a gente recomenda pra você brigar. Vocês estão vendo a força que a gente faz. Anzol encastuado, 11 barra 0 e a isca é o peixe da região. Corimba, piranha, cachorra, o que você pegar, corta pedaço, põe no anzol. A pirarara não é um peixe seletivo, a pirarara não é um peixe seletivo, come praticamente de tudo. E ó, ó, esse equipamento aqui ó, cinto de apoio, é fundamental pra você encaixar o pé da sua vara, pra você poder ter apoio, ter firmeza, pra poder brigar com o peixe. Não pôs a cara pra cima ainda, ela tá bem perto, não quer aparecer, ó, 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 começa a aumentar a claridade e o peixe afunda. Não tá com cara de ser pequena não. Vamos ver, vamos ver. Daqui a pouco a gente vai cansando ela. Nossa peixe, não quer aparecer. A gente, engraçado que pegou, esse peixe normalmente já vai direto dentro do enrosco, ela saiu um pouquinho pra fora. E tá aí ó, no fundo ó, eu puxo um metro e ela puxa de volta. Tá chegando, dá uma olhada na água. Ó, sobe aqui peixe, dá uma olhada gente, ó, nossa chumbada, ó. Nossa, que tamanho de peixe. Olha isso. Olha que beleza de peixe. Ah, que satisfação. Que satisfação começar uma pescaria já assim, ó. Sensacional isso. Ó, enquanto eu recupero o fôlego, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quer pescar na melhor estrutura de toda essa região do Rio Araguaia? Pousada Asa Branca, em parceria com a gente, Rancho do Pescador Viagens. Nós estamos preparados pra atender você, sua família, seus amigos. Vem fazer uma pescaria com quem entende de pesca. Estrutura sensacional. Guias incríveis. Assim que a gente soltar isso aqui, ou daqui a pouco mesmo, eu vou ter que chamar nosso guia Gustavo pra vir dar uma mão. Esse pessoal realmente tem um conhecimento fora do comum. Sabe qual que é o resultado disso? Olha ali, ó. Olha ali, ó. Que peixe maravilhoso, gente. Maravilhoso. Meu amigo Gustavo, pula pra cá. Vem fazer um pouco de força aqui. Obrigado, cara. Obrigado. Esse é guia. Deixa eu chegar perto aí pra você. Aí. Calma, peixe. Calma, peixe. Oh! Mostra esse peixe ali, Gustavo. Olha que beleza de pirarada. Minha nossa senhora. Que peixe maravilhoso. Traz ela aqui, Gustavo, por favor. Nossa senhora. Grande, hein? Aí. Vamos tirar esse anzol? Vamos. O alicate tá bem ali, ó. Vamos ver se sai. Aí. Aí. Quem conhece é fácil. Obrigado, Gustavo. Olha isso aqui. Coisa sensacional, gente. Vem fazer uma pescaria. Vem brincar com o peixe assim. Não tem nem palavra pra descrever a emoção que é isso. Vamos aparecer lá pertinho? Vamos lá, peixe. Vamos lá, peixe. Olha aí. Oh, coisa incrível. Coisa incrível. E olha no sol. Olha no sol isso aqui. Que maravilha que é. Nossa, peixe pesado. Bora, peixinho. Bora. Nossa senhora. Vai, peixe. Calma, 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 calma. Não quero que você vai ainda. Aí, aparece mais uma vez aí. Olha que beleza. Olha que beleza. Quer ir embora? Vira pra lá. Vai embora. Incrível, né? Olha, vocês estão vendo, ventando, balançando. Mas aqui assim, com chuva, com sol, com vento, sem vento, sempre você acaba achando o peixe. A gente vai sair pro intervalo, mas fica sentadinho aí. Daqui um pouquinho a gente tá de volta. A gente vai sair pro intervalo, mas 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 vai sair